06, 07, 14, 34 Não te lembras nada? 06, 07, 14, 34 Máquina? Máquina? Já temos uma vitória! Contra o Livingstone Livingstone? E depois vamos 4 a 2 daqueles coisos que nos ganharam E a do Porto, atrasados mentais A ganhar 2G Já! Padrinho, vamos fazer uma coisa Tira o teu Delicto Para ver se aquele gajo diz Delicto Tiro? Tira, tira! Não, não tiras nada! Não tiro, mas o meu vai o teu Até tem sido o teu que tem estado a ir O meu? Não são iguais? Sim, mas é o teu Mesmo que eu tire, o teu vai na mesma Ele vai aparecer sempre O grande Matias de Light Contra o que é que a gente vai... Ah, pera Uuuuh, contra 3 Nesta E o Yonkers, se pensasse mal Seria assim E o Nesta O Nesta não é do teu tempo, hein? Nem o DelPierre Não Quer dizer, conheces-me? Sim, mas não são do teu tempo E o DelPierre e Nesta que é no das máquinas O Alessandro DelPierre E Nesta O Salah, tá cá Enquanto tá aqui os todos, tá lá o Salah O Salah, o Tambapé Tá, o Colomoni O Kimiitch E o Temer Nave Ah, quer dizer, não tá mal, mas... Eu fui buscar o... 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 o Juli, já sabe, já te disse Quem? O Juli, não Aquele do Willen Ah, o Giru O Giru Que cujo Eu saquei o quadrado Depois de eu saquei este quadrado Eu tava a ver ali Ei, o Giru É melhor que o quadrado Contra o Bayer Olha, é tão bom É tão bom que fica... fica nas deseiras Uh, e temos que mudar isto O Giru Temos que mudar isto Mete-nos de preto Temos que mudar isto Isto era a meditar E essa música também De parte de estar a ouvir essa música Estás completamente assombrado Olha lá É, é, é Olha o grande Matias de Leite também tá lá É o Grisman a Mediocinto Hoje não se escapa, hoje é só do like Hum, só no... é um Minho Aquele só no Minho É que ele só é um Minimaki Minimaki É o Camavinga Camavinga É o Mediocinto É o Zeruver Pois poder Camavinga É o Camavinga É o Camavinga É o Camavinga É o Camavinga A lava A lava Um de ter pronto O Da Bruin O Da Bruin O Da Bruin O Da Bruin também nunca mais veio Hum, nunca mais veio Ele tá nas reservas o meu Ah o meu tá... Mas tu tens, mas tu tens O meu tá nas reservas O meu tá nas reservas Já vai, vou tirar aqui O teu... o teu Neuer tá... Tá no banco e tá cá Pois Tenho o Sommar Não há maneira do Sommar vir para aqui Por causa do grande Matias de Leite Também sabes que ele tá no banco É o Neuer? Sim Tu disseste Teste o Sommar Então o Sommar Mas fui buscar aquele gajo Que tá lá junto com o Maradona É aquele gajo que eu vou pôr O Cobal Yeah, ele é melhor O gajo já fica 98 99 não me acredito Mas 98 fica de certeza 98 fica Fica igual ao teu cheiro E aquele Cobal é bom É o do Dortmund Não é do Dortmund É Estou sempre a associar o Burki Não sei porquim E ao Burki? Não sejas Burki Não sejas Burki Há 10 ou 11 Tive só a Eurolis Esperai Foi FIFA 19 Sim, tinhas 11 Foi FIFA 19 Sim O que achaste Estou para aqui a fazer Cambada de burguis. Sejas burgui. Lembras quando íamos a casa do pai jogar a Fifa? Até na tua, quando eu fui aí. Antes do Covid. Não, sejas burgui. Tens que vir cá. Hã? Tens que vir cá. Pois? Tenho sim... Para ganhar, não é? Tu amanhã vais almoçar aos teus avós, não? Não, amanhã não. Não? Só vão começar no Natal a dia todos com... Ah, pensa aí. No domingo. No domingo, sim. Mas o Pedro ainda está doente, não está? Ou a tua mãe, não está? Ah, está mais a mim. A minha mãe já não está. Já não está de cama? Pedro está com um otite. Ai, ela está com um otite. Está a ouvir mal. Eu sei. Estar a meditar. Eles são três, Guilherme. Ui, já ficaram todos mojados com este passo. Ainda foi preciso ser o roxo. Calma. Tu! Eu não estava à espera que possases. Você quis girar. Se você és tu, eu liguei-te. Ligar. O que é que estás na terra, amigo? Ainda está na terra, amigo. O que é que está na terra? Passou por baixo da boa. Ai, apareceu um... Um triple item. Apareceu Subway. Subway Surfers. Subway Surfers. Subway Artobeleus. E o Grid Legends está em promoção. Estou passando aqui a vez. Vais comprar? 5.99 aqui nesse time. Ah é bom. Porque eu joguei boa da boa. Tu e o EA? Esse é da Epic. Na EA está... 25. Só que não há cupão. Fica a 18. A cena da Epic é brutal. Se houvesse cupão na EA ficava tipo... Ficava melhorado. 18 horas é um bom preço. Boa. Bem jogado. Oh pá que é isto? Mas ao menos foi abalido. Sim. E ficando a passo. Ficando a passo. O guarda-retes fechou. Não sei se foi o gajo que fechou. Ai ai. Ah aqui. Canto. Aqui é onde o cara vai ficar a bala a casa? Duas bolas em campo. Fiz aí que vou para lá. Bora, bora, bora. Aí está. Bem jogado. Mata. Erro matei. Ui. Tá tua, tá tua. Aiiii. Tinha cor. Não percebo agora. Não percebo agora. Não está a mostrar de costas. Eu juro. É porque estás a bater rápido. Ah. Ah, pois é. Estás ver? Agora já bate costas. Mas agora sou eu a bater. O que é isto? Foram eles. O que é isto? O que é isto? E o Pedri no meio? Já mudaram para aqui os jogadores? Bem, aquele médio defensivo já passaram lá 3 ou 4 jogadores. De resto não melhoram não. Deve-se daí. Estes gachos são mesmo slots, mano. Também acho, mas pronto. Vamos atrasar. E aquele do lag Star Wars também está a 10 paus. Vendo a descida de preço. Mas não dá para ir buscar todos. 10 euros é grande. Tem que jogar aquele jogo. Aquele lag Star Wars é mágo. Vai ser o Grid Legends no Steam. O FC. E o Steam ainda vai ser mais um ou outro. Grid Legends e mais algum. Então, mas o que é que eles estão a fazer? Está tudo na mesma. Foram almoçaram-te? Estamos a dominar. E eles é um cara na bola. Não. Não foram albalizando. É isso. Não foram albalizando. Já fizeram uma falta. Dos armas não tocaram na X. Mas fizeram uma recuperação. Quer dizer, não fizeram um dos armas e fizeram uma recuperação. Defesa. Já estou lá a rasgar. Olha, fizeram o Bellingham. Acho que o Bellingham não está. Já estão a fazer substituções os bolhos. Já estão a queimar substituções. Já estão a queimar substituções. Pois é de trazer. Ué. Ela já não mais está outra vez por trás. Agora sou eu. Aí estou. Ui. Já ficaram todos mexiquinhos. Ei, olha para isto. Cortou com as unhas dos peixes. Não os corta? Um cavalo? Uma águia. Estão-se aqui a destabilizar. Eu queria passar por isto. Estou aqui mesmo a OP. Eu queria passar para este. Uuuu. Estou um mijadinho já. Vamos para fora. Uuuuuu. Jogê. Isto está a dar gol. Uuuu. Estou a dar gol. E a cruzante, dicas. Uuuuh! Bem, bem, bem. Ui! Primeiro! Ai! Penalti! Ai, ali eles nem querem vir. És tu, né? Tu e eu? Bom bem! Claro! É não falho! Olha lá bater palma! Isto para o meio é meio caminho andado para não falhar. É meio caminho andado. E aí, o teu chefe a fechar assim? Quando fosse pagar ao multibank a fechar assim? O chefe? O teu treinador. No McDonald's. A fazer o pagamento assim daquela mãe. No balcão do McDonald's. Depois ficavam todos os jogadores também a fazer o mesmo. Ele começava a jogar. Ele extrava-se ao jogador. Bem, vai jogar. Uh! 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 Bem! Bem ganha! Ai! Isso que salta o gajo foge 3km para o trem. Bem ganha! É falda! Pum! Colô! 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 Bem jogado! Muito bem jogado! O pessoal lá já avisou. Ele é a bater palma. É. Estão perseguindo! Estão perseguindo! É mesmo escutar! Estão jogando! 2-0! Nós não podemos fazer o mundo que fizemos. Continuar a marcar. Continuar a pressionar e a ganhar bolas. Continuar a pressionar e a ganhar bolas. Foi. Olha! Se não é... Estão fora de... Uh! Ficadíssimo! Hum! Colocadíssimo! Este é a começar a ficar no... Ele é caído e o mago frio, disse ele. Caramba! Ele é caído e o mago frio! Ele é caído e o mago frio! Sim! Por ela, assalto a caixa dos maus Aqui no mago frio Oh, eu estou mais a dançar Presumo que o nome dela é Maria Este, este, este Eu não acho que perder isto, Pedrinho Ah, eu estou na vida Já está 3-1 Se eles marcam mais um O cheio já começou a inventar Uma bola a 2km de tesouro Eles marcam hoje em 3-0 Este não é maneira de perder isto 3-0, deixa a baixar de jogar isto O que é que eles querem agora? O que é que estes anfetaminos querem? Eles não fizeram não 33 segundos Devem estar a comer pão com tuli e creme De certeza Claro, de certeza Oh, tuli e o pão é com o que? Tuli e creme, já se veem Para, 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 para Que era o anúncio É, não te lembro Não, não É, não te lembra É, não te lembro É, não, é para isto Ah, lá, lá, lá Oh, tuli e o pão é com o que? Tuli e creme, já se veem Também não é do teu time Mas o tuli e creme já existe há boas Ainda existe, acho Agora é Nutella. Agora é Nutella pois é. Pois é. Pois é. Pois acho que a outro Lickrém em si já não existe. Bora o 8-bitz. Bem. Piede. Toma. Aqui. Para eles ficarem já desnorteados. Aqui. Ui. Ui. Bem. O presbítero do mágico. Olhe olhe roubou. Isto é só mole aqui. De acordo. Eu roubei-te a bola. Eu vou correr a fugir de ti roubou. Se fosse a correr para trás. Roubou-te. É olha para isto. Estas mandíbulas do urso. É que eles fazem isto mas não estão fazendo nada. Não fazem isto. Não fazem nada. Alguém deve estar com o comexão. Eu já estei o som de centímo. Não me importava ter aquele som. Bora aqui. Oi. Eu já carreguei. Corre. 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 O gás voltou. Eu não estava aí já. Já tinha carregado. Não. Uh. Olha lá. Oh. 3-1 na primeira parte. Está bom. Eles fizeram um remoto ou dois. Não fizeram mais. E o gol de mais um. Iam. Aquilo que ele defendeu para quem. Fizeram 3. Eu sou membro de dois. Quico e mais. Machas as pessoas. Não é preciso. Não. Não é preciso. Não é preciso. O que eles fizeram? Acho que são os mesmos. Terce tegan. Já fez uma candidatura. Todo mundo. Descubra. Resumo. Que o nome dela. É Maria. É casta. Eu sei. Se é virgem ou não. Depende. Da vossa fantasia. Ainda não decoraste isto aqui. É. Eu estou quase. Bem. Vamos lá então. E aqui é que passa uma água fria. Não é? Atira uma água fria. Atira uma água fria. Atira. Atire a maga fria! Já atire a maga fria! Por ela assalto a caixa das molas... Atire a maga fria! Ia perceber o perigo! Deixa-me fugir daqui! Está à tua, está à tua! Estoura, estou! Ai, ai ai! Por que eu fui lá? Se eu não fosse lá, a bola ia imprimir! Hum! Eles não atiram água fria, pronto! Agora vem este pescaram lá! Anda robo! Olhante latina, presumo que o nome dela é Maria... Bora, bora, bora! Estavam lá tantos jogadores... Ui! Ele saiu-se e voltou para trás! Foi o erro dele! Eu pensava que eu ia picar e depois voltava! A trigo do salar! A trigo do salar! Eles vão jogar bem! Mas viste, não pensava que eu ia picar a bola? O dromedário! Tu, tu, tu! Ainda vai já marcarmos mais este? Como é que se eles marcavam mais um? Ainda conseguem dar a volta? Hum! Boa! Falta 20 minutos! Falta 20 minutos! Falta 20 minutos! O... 5! O roubador de microfones! Tem 3 microfones ali! Não sei lá, não sei lá! Ele sabe, parece um burgui de canos! Parece o Confiana, um soldado! E aqui passamos por eles! E eles vão terem feito penalti e filmem-se! Eles vão terem feito ali penalti... Acho que agora já não dão a volta! Não caem agora ainda que isso! Ei, olha para este chão! Fogo! Fui eu! Quase vai à linha de fora! Fui eu! Não sei! Ai meuzinho! A tua companhia! A tua companhia! A tua companhia! Também ainda não decorei o velho amor! Já não havia há tanto tempo! E agora é o teu despertador, não é? É! O que é que fala? É o Weekend sempre! Blinding Line! Despertador? Despertador sim! Despertador e tal! Tu acordas ao ouvir The Weekend? Logo! Fogo! Eu não consigo! Era logo mandar o telefone pela janela! Oh! Brutal! De manhã acordas e me vai dar mal! Eu assim acordo bem! Ao ouvir uma música que gosto! Só vi-se metódica! Qual é a parte da música? É mesmo o referão! O que? I'm blinding by the light! É o mesmo da música! Ai que é que é aquela... Ai que anda bola! Anda! Anda rapaz! Ui! Não está aqui ninguém do lado esquerdo! Boa! Entrou! Estou nascão! Já está! Eu que matei! Eu que matei! Blinding Love I'm blinding by the light I'm blinding by the light I can't see them till I feel your touch Isto é mais o que é fantástico I say um Ah, é que começa logo com uma coisa BOOM! Aquela batida logo Que bom! Que maluquice! Não há nada melhor que acordar assim I'm out of time Now I'm out of time And I'm missing I'm missing I hope I'm out of time I hope I'm out of time Shhh Chhh Baby City Lighting Moooooo O que é o boi de cão? O que é o boi de cão? O que é o boi de cão? O boi de cão. E eu carreguei para estar colocado mas está bem tão. Sim, com o gosto. Mas está quieto. Mas ao invés de recuperar, não. Carro para trás. Deixa bem. Undercorde. Blinding Line. Ele tem mais músicas fixas. Às vezes o despertador faz shuffle das músicas. E tu é que meteste assim? Não, não. Às vezes escolho. Eu meto uma. Não dá para fazer com o despertador a série fixa. O Spotify ainda não tem despertador. O que é o Spotify? O Spotify. O Spotify. Seed-se-dicol. No one around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, oh, nasce. Oh really? I'm blind by the lies. Ah, I can seek it till I feel your dog. Dog! Dog! Qual dog qualquer apego? Não consegue dormir enquanto vão sentir o cão. Só se foste tu. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ainda de defesa! Ai! Foram 3 guarda-redes! Ainda marcou-me 3 guarda-redes! Como é que é possível? E vamos buscar a bola dentro da barriga. A Blinding Lights é a top dos tops. Era para aquilo mas também, era para mim não. Até mesmo música é mesmo para despertar e tudo. Há uma música que é fixe. É para casa é a dança que eu tenho dele. É a música. Que é a Camadona. O que é? Do Weekend? Do Weekend, sim. Ai ai ai. Também gosto de ver. Chama-se Popular. Eu sabia que eu tenho cantado Camadona. A música chama-se Popular. É bem fixe. Camadona? Uma fácil ideia. Bora, bora! Ah! Ai, eu ia passar. Já está! Vai para a área! Vai para a área! Tanta força! O que é isto? Ganhamos! Ganharamos! Ganhame-o! Ganharamos! 5, 3... Mas mais uma... É que foi o messaque. Pode despedida? Amanhã é outro dia. Que? Não vais jogar mais? E futebol não? Sim, e futebol não! Que veio mexer-se tu?